Olá esse é o canal Universidade do Empreendedor Digital e para você que não me conhece o meu nome é Felipe e aqui no canal eu crio conteúdo para você que quer iniciar no mercado digital ganhando uma renda extra ou transformando disso teu trabalho em tempo integral e para você que está chegando agora é novo no canal seja bem-vindo eu peço por favor que vocês estão gostando do nosso conteúdo se inscreva no canal ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos para continuar a nos ajudando a crescer e criar esse conteúdo gratuito e de qualidade para vocês tá é o vídeo de hoje ele vai ser bem curto e eu vou mostrar para vocês como é que o marketing digital ou a própria internet ela pode gerar uma renda bem legal para você economizando muito tempo de vida tá é que é o que a maioria das pessoas buscam então você pode perceber que nos meus vídeos eu sempre estimulo a você que tá aí do outro lado assistindo a iniciar o teu o teu projeto digital o mais rápido possível iniciar com marketing seja um blog um canal no YouTube vendendo eBay vendendo Mercado Livre vendendo a OLX nem que você tenha que começar na Amazon do Brasil vendendo livros usados que você tem em casa que você não usa mais mas comece o mais rápido possível porque a partir do momento que você iniciou tá o negócio ele é escalável à medida que o tempo vai passando vai crescendo muito rápido a internet ela tem um um poder de divulgação extremamente grande então hoje eu vou mostrar para você como é que eu consegui ganhar 698 reais eu vou colocar o valor redondo 698 reais e alguns centavos com mais ou menos meia hora de trabalho tá eu vou te mostrar a parte logística é foi coisas pontuais dias pontuais que eu trabalhei trabalhei muito pouco aguardei e depois de um período eu tive um retorno tá é isso se dá através da logística que eu já tenho que você já acompanha no meu canal nos meus outros vídeos mas você pode chegar nesse nível tá porque quando eu comecei eu comecei ganhando trabalhando esse tempo que eu vou falar para vocês já vão entender como que é só que com valores menores e a partir do momento que você vai trabalhando com valores e produtos maiores você vai ter uma margem de lucro maior tá bom então vem para a tela do computador vou mostrar para vocês ali como com a prova social como é que foi feito o que foi feito e você vai entender nesse exemplo prático como é que você pode também é ganhar dinheiro dessa forma trabalhando pouco e repetindo esse processo continuamente para que o teu negócio cresça exponencialmente até o infinito tá bom vem comigo então vamos lá meus amiguinhos vocês que já me conhecem já estão aqui no canal vocês sabem que eu faço compra de leilão que eu faço é compra na mas o que eu compro no ebay revendo no ebay revendo no brasil importo trabalho com afiliado faço uma porção de coisas baseado nos vídeos que vocês já assistiram a tem eu tenho um vídeo antigo no canal que ele ensina como comprar no ebay em formato leilão e poucas pessoas sabem se aproveitar desse tipo de formato a então eu vou mostrar para vocês basicamente como é que funciona para vocês terem uma ideia da da forma como eu trabalho é vamos supor que a gente queira comprar um celular aqui tá você pode fazer isso com qualquer produto aqui nesses filtros aqui é existem qual é o tipo de formato de compra que você quer você tem o formato leilão e você tem o formato compre agora como é que eu ganhei esses quase 700 reais aí é em apenas meia hora de trabalho eu escolhi o produto que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco tá vim aqui é nesse filtro aqui ele me mostrou primeiro eu coloquei aqui no formato leilão tá vim nesse filtro aqui coloquei o tempo dos leilões que estavam terminando por primeiro tá certo entrei no produto verifiquei bem e fui na opção de assistir então eu deixei o meu o meu aplicativo do ebay no celular observando esse leilão quando esse leilão ele tá para terminar tá certo o ebay o aplicativo ele começa a te mandar notificações então eu não fiquei acompanhando na frente do computador duas horas três horas uma hora como tá aqui esses outros aqui que né ele tá me mostrando do mais recente que vai terminar antes porque vai terminar depois você vai ver que tem leilões aqui que vai ter até seis dias sete dias cinco dias tá como vocês estão vendo aqui então eu fiz isso não faço isso é diversas vezes porque sempre você consegue um bom o bom negócio tem que saber avaliar bem o meu produto a fiz isso e aí eu fiz isso a com esse produto aqui ó tá é um mac mini ano final de 2014 eu arrematei esse produto aqui por 293 dólares tá bom isso foi no dia 15 de outubro de 2019 a logística internacional demora um pouco isso aqui demorou para chegar na no redirecionador é ficou lá um tempo parado também né porque eu faço outros envios aqui pode ver que tem tempo tem bastante compra de produto aqui eu compro no ebay direto de tudo tá então eu gastei aqui 293 dólares é um produto usado então pra mim esse produto aqui com frete grátis dentro dos estados unidos ele me custou 293 na época eu paguei o dólar 4.2 ok então ele me custou 1230 reais vírgula 06 então eu calculei que com a tributação de 60 por cento tá mais 60 por cento esse produto ele chegaria aqui por 1968 colocaria mais uns 120 reais de frete internacional 2088 é então não seria um produto que eu colocaria para vender no mercado livre por causa da da tributação né é seria um produto que eu colocaria para vender particular de repente fazer alguma negociação porque ele é um produto relativamente ele não é tão novo mas ele é um produto que sai super bem e muitas pessoas procuram o mac mini tá para quem sabe não sabe o mac mini é um computador da época que ele ele vem sem teclado sem teclado sem mouse ele vem só essa só o desktop mesmo só que aí pra minha é sorte o que que aconteceu esse produto aqui ele passou direto ele não foi tributado nesses 60 por cento que eu tava calculando na minha idéia era tentar vender diretamente no lx enfim então o que aconteceu eu peguei o valor dele que foi 1230,60 né adicionei 30 dólares de frete 4.2 então aí o valor né mais 1230,60 então isso aqui foi o custo que eu tive com o produto 1356,66 centavos esse foi o valor que o produto chegou na minha mão colocado aqui no brasil tá então eu acompanhei o leilão ali por uns 15 minutos 10 minutos o fechamento dei o lance chegou no redirecionador gastei dois minutos para montar o envio e aguardei chegar aqui no brasil então aguarda esse valor esse produto aqui ele é vendido em média tá esse ano esse modelo mesma a mesma memória aqui 2.900 3.100 é agora esse modelo já mais um 4 e 800 então para vender rápido eu não sei esse produto por 2.499 reais e tá aqui a prova no dia 16 de janeiro tá de 2020 esse produto ele foi vendido aqui ó por 2 499 39 eu paguei 399 de taxa do mercado livre mais 43 reais e 90 do mercado envios então o produto me custou 1356.6 vamos subtrair aqui 2055.59 tá então é eu fiz a operação inversa que lógico ficou negativo né mas se eu subtrair isso aqui do 1230.60 então meu lucro líquido aqui foi 698 reais e 99 centavos e eu trabalhei em torno de meia hora somando o tempo que eu gastei com o leilão tá bom acompanhando ele não fazendo a compra o tempo que eu gastei fazendo o a montando o envio no redirecionador três minutos entra no site monta envio faz o pagamento do envio o anúncio no mercado livre e dez minutinhos eu gastei é levando o produto numa agência de correio já com a etiqueta do mercado de envios é feito em casa tá bom então você vai falar assim ah não mas precisa de investimento não eu comecei pequeno também quando você cresce e você tem investimentos maiores você passa a ter tá lucros maiores então vamos refazer aqui a conta rapidinho precisa desenhar ficou negativo se calculou errado não tá aqui ó 2055 que foi o que me sobrou líquido no mercado livre tirando todas as taxas menos 1230.60 tá 824 menos 124 do frete arredondando aí né 698 700 reais vocês entenderam agora a gente porque que eu estimulo vocês ao teu emprego o tempo todo começa o teu negócio digital hoje começa a tua empresa hoje começa hoje porque quando eu iniciei há 10 11 anos atrás é eu comecei pequeno também todo mundo começa pequeno as pessoas que estão participando da minha mentoria as pessoas que que estão se preparando para iniciar o meu curso de ebay com importação pessoa física que deve ser lançado aí nas próximas semanas elas vão começar pequeno elas vão começar investindo 100 reais 200 reais produto do aliexpress a única coisa que você tem que ter em mente você tem que entender é que quando você começa um negócio você não pode esperar que você já vai tirar dinheiro daquele negócio é em dois três ou quatro meses você tem que escalar o teu negócio tá então se você tá na internet se você tá aí nos canais olhando e as pessoas prometendo ganhar dinheiro rápido você vai ficar rico rápido isso não existe o que existe a trabalho e o que existe a dedicação o que existe a consistência tá eu vou repetir isso sempre para vocês então você também pode fazer isso que eu fiz é você vai começar numa escala menor se você não começou se você já trabalha dessa forma as oportunidades estão aí como eu mostrei no ebay tá tem oportunidade todo dia no ebay tem oportunidade todo dia mercado livre tem oportunidade todo dia na amazon tem oportunidade todo dia no youtube no trabalho para trabalhar como afiliado é só você agarrar se dedicar e começar tá bom então se vocês gostaram agradeço agradeço a audiência peço por favor que compartilhem os vídeos e até a próxima